A vereadora professora Daniela, a vereadora Vânia Ramos e o vereador Júnior Moraes e assessores parlamentares do presidente da Câmara, Marcos Rezende, participaram da inauguração da segunda unidade do restaurante municipal Nosso Prato, dessa vez na região sul de Marília. Segundo a Prefeitura, o restaurante vai servir cerca de 400 refeições ao custo de R$ 2,00. O restaurante popular foi implantado atendendo aos requerimentos da vereadora professora Daniela. São dois restaurantes Nosso Prato dentro da cidade de Marília e esse é o fruto do trabalho da vereança, do que a gente também faz, além de fiscalizar, votar leis, a gente também solicita e leva os pedidos que a população chega até a gente. E esse pedido de não ter um bom prato, que é o bom prato, é do governo somente na área central, mas expandir isso para as outras regiões e no caso que iniciou já na Zona Norte, eu fiquei muito feliz também. E agora na Zona Sul, onde eu passo a maior parte do meu tempo, que é o meu trabalho, é o sentimento de gratidão, gratidão à administração que ouviu o pleito dessa vereadora, que chegam das pessoas para a gente, que entendeu esse momento tão difícil que o país vive devido à pandemia. Então, é um momento de agradecer a Deus, agradecer a administração, porque atender requerimentos, a gente está atendendo o povo. E hoje aqui na Zona Sul é uma manhã abençoada, que eu quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui, pedir para as pessoas virem, porque é um valor acessível, dois reais, é uma alimentação feita com todo o preparo, com todo o carinho, balanceada, com nutricionista. Então, assim, é para o povo, é para a cidade de Marília, e isso faz parte do mandato da vereadora, que entendeu o que as pessoas estavam pleiteando, e o prefeito entendeu esse pedido da vereadora e acatou. Então, hoje é o momento de realização desse pedido. Aqui, para a Zona Sul, é de suma importância, porque vai ao encontro da necessidade do nosso povo. Nós vivemos uma crise, e diante desta crise, toda ajuda é bem-vinda, porque traz ao nosso povo aquilo que lhe é de direito, o alimento. O alimento é salutar para o sustento do nosso corpo. E esse restaurante vem, de fato, ao encontro da necessidade da Zona Sul de nossa cidade. Além dos vereadores, participaram da inauguração muitas autoridades. Os vereadores falaram da importância em oferecer essa refeição à população. Eu vejo com muita satisfação essa inauguração de mais uma unidade do nosso prato. São 400 refeições diárias, né? Então, uma Zona Sul, uma Zona Importante da cidade, uma pós-pandemia, muita gente passando nessa cidade. Isso, para mim, é um marco do governo Daniel. A importância de salvar, matar a fome de família, as pessoas que realmente precisam. A Secretaria está de parabéns, a Câmara de Vereadores está de parabéns, o governo Daniel está de parabéns. É muito importante ter o nosso bom prato em todos os cantos das áreas de Marília, né? Nós fomos inaugurados recentemente na Zona Norte e agora um grande marco para a cidade na Zona Sul. A maior população é aqui na Zona Sul, Nova Marília. É muito importante esse marco com o prefeito, está trazendo para o nosso município de Marília o nosso bom prato para que as pessoas de baixa renda possam se alimentar com dignidade, porque aqui tem nutricionista, a alimentação é bem regrada e o valor também é bem baixo. Isso vai ajudar muito a população da Zona Sul. Esse importante restaurante que vem atender a necessidade da população, a mais carente, que sofre mais, sofreu mais com a pandemia, com as consequências da pandemia, o desemprego, então não vai passar fome, a população de Marília não vai passar fome. Temos aqui na região central, na Zona Sul tem uma unidade, agora, e na Zona Norte também. Então isso vem atender a necessidade básica das pessoas do marilhense mais carente. O restaurante vai servir almoço para consumo no local a partir das 11 horas da manhã, na Avenida Doutor Durval de Menezes, 768, de segunda a sexta-feira. A Prefeitura de Marília, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, está investindo cerca de um milhão de reais por ano para subsidiar as duas unidades do restaurante Nosso Prato. E uma empresa terceirizada foi contratada para garantir refeições elaboradas por uma nutricionista. Nós sabemos que a inflação gerada pela pandemia, pela guerra, os preços dos alimentos, do gás, da energia elétrica, do combustível, tirou o poder de compras de uma forma muito grande das famílias. E o nosso prato chega num bom momento, numa região populosa de Marília. E temos aqui o Nova Marília 4, o Jardim São Bento, o CDHU. E nós sabemos que essas comunidades são numerosas, uma comunidade que precisa do apoio e da contribuição do poder público. Então o nosso trabalho é esse, trabalho da Prefeitura Municipal de Marília, juntamente com a Câmara Municipal de Marília, na qual eu parabenizo aqui o presidente Marcos Rezende, parabenizo a vereadora Daniela pelos requerimentos do nosso prato. E é isso, nós já transformamos o nosso prato numa rede. Até 60 dias atrás era uma unidade só na Zona Norte, agora nós já temos a da Zona Sul, daqui a pouco a Zona Oeste. É essa a nossa proposta, para que ninguém na nossa cidade passe fome.